...equipe de bombeiro e salão, com a minha equipe. Maio Nato, bombeiro a outro ano, atua como bombeiro e motorista soporhista. Eduardo Henrique Bombeira de Araújo, bombeiro há um ano, atua como combatente e referente. Adilson Quineiro, bombeiro há dois anos, atua como combatente e soporhista. Eduardo Henrique Bombeira de Araújo, bombeiro há um ano, atua como combatente e referente. Equipe da USB 46, Adilson Quineiro, dez anos, bombeiro de armário, iniciou suas atividades como bombeiro.